Boa noite, vamos chegando. Mais uma live pop-it show da Cidade das Artes. Hoje com o músico queridíssimo Luan Ives. Eu sei, ele já entrou, já vi, já vou chamar. Carlete, beijos. Vamos entrando. Bom, o pessoal tá chegando. Vou mandar, Lete, pode deixar. Eu vou pescar o nosso convidado aqui. Peraí, peraí. Ó. Pronto. Olá. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Luan? Tudo ótimo. Peraí. Peraí que o amplificador deu... Você tá com o amplificador ligado, né? É, tava ligado. Agora eu desliguei. É, eu ia falar isso pra você desligar. Porque eu acho que o Instagram bloqueia um pouco do sinal quando tá muito alto. Aí é melhor deixar assim mesmo. É. Tá dando pra escutar bem? Tá ótimo. Maravilha. Tá todo mundo aqui, tem uma turma aqui entrando. A Arlete já entrou, mandando um beijo pra você. Já vi que sua mãe entrou aqui também. Tem uma galera chegando. Tô vendo. Minha irmã tá entrando, minha mãe. É. Bom, gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje a gente tem um convidado especial. Um músico, cantor, Luan Ives. Que vai contar agora, Luan. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Como começou aí nessa sua carreira. Um pouquinho da sua história. Ah, sim. Olha, tem que resumir, né? É, vamos resumir. Eu sei que você tem uma interferência no bom sentido dentro de casa. Com o senhor da Elma Ramalho e do Maurício Matar. Mas, dependente disso, você tem a sua carreira. A música já tava na sua vida. Mas dá uma resumida pra gente, pra quem não te conhece. Pra gente saber um pouquinho de você. Sim, na verdade, eu acho que eu já nasci, assim, no meio, né? Então, eu sempre convivi muito com artistas. E meus pais, por serem artistas também, viviam viajando. Então, eu ficava muito no meio artístico. E eu, na verdade, quando eu era criança, assim, eu não me interessava muito por música, não. Eu queria mais brincar, me divertir. Queria ter uma infância normal. Porque, às vezes, quando a gente é criança, a gente fica muito saturado de tanta gente, assim, em cima. E quando eu nasci, acho que foi uma coisa meio emblemática. Foi numa época, assim, que saiu em jornais, saiu no Fantástico. Saiu uma coisa, assim, que foi uma proporção muito grande, né? Verdade, eu lembro. É, então. Quem é da época lembra de uma forma muito vívida. A nova geração, não. A nova geração já não tem muito. Nem sabiam que tinha tido um... Meu pai e minha mãe tinham tido um relacionamento. Então, assim, pra você ver como os tempos mudam, né? É verdade. Na minha adolescência, eu acho que com uns 10 anos, assim, eu comecei a tocar piano. Muito por obrigação da minha mãe. Não, você tem que tocar, tem que fazer e tal. Eu falei, tá bom, vamos fazer piano. Não gostava muito, não me interessava. Porque queria jogar mais... A minha época já era... A vida da infância já era nos 90, nos 2000. Então, eu queria jogar joguinho de computador, videogame, essas coisas assim. Depois, com 15 anos, eu caí pra tocar guitarra. Eu comecei a tocar guitarra. E aí, foi aí que eu comecei a era rock'n'roll, né? Então, pô, escutava rock'n'roll, queria ser um guitar hero e aquela coisa toda. Até que com 17 pra 18, eu acho que começou a ver a música brasileira, sabe? Comecei a me apaixonar por música brasileira e tocar violão. Nessa de tocar violão, eu comecei a compor também. E, assim, super despretensiosamente, né? Quando a gente é mais novo, assim, a gente faz de uma forma muito despretensiosa, muito ingênua. E aí, eu... Com 19, foi quando eu decidi... Bom, não, eu quero fazer mesmo, quero levar pra frente, assim, mas eu quero estudar. E aí, eu fui estudar em Berkeley, lá em Boston, nos Estados Unidos. Fiz, me formei em composição, arranjo e produção musical lá. Voltei, fui com 21 anos, voltei com 25, assim, voltei já, assim, ó, quero ter uma base, eu quero ter alguma coisa aqui no Brasil. Eu só voltei porque minha mãe falou, tá, então eu vou reformular o estúdio, vai ser estúdio de produção, isso e aquilo. Eu falei, então tá, então maravilha. Então, eu vou voltar. E desde então, desde com 25 anos, isso foi o quê? Final de 2012, por aí, final de 2012, eu venho trabalhando no estúdio, fazendo produções, isso. Mas nunca a minha música, engraçado, né? Eu acompanho desde os 17, mas eu nunca fiz a minha música porque eu não me sentia preparado. E não é preparado tecnicamente. Tecnicamente, eu me sentia bem, assim, pra fazer já, mas eu sentia que eu precisava desenvolver. Por ser filho de artista, às vezes gera um sentimento de autorresponsabilidade muito grande, né? De fazer qualquer coisa, de tocar qualquer coisa. Então, eu queria achar um caminho pra mim. E acabou que fui desenvolvendo, fui buscando, fui desenvolvendo mesmo a minha musicalidade, porque a faculdade não dá muito isso. Você foi no seu tempo, né? Exatamente. Foi no seu tempo. Então, agora, eu levei, o quê? Com 30 anos, quando eu cheguei com os 30 anos, foi quando eu decidi fazer, beleza, vamos lá. Eu tenho uma noção do que eu quero, eu vou seguir por esse caminho aqui, vou fazer um CD autoral, 13 músicas, escolhi 10. Aí, no meio do processo, sempre aparece, alguma coisa, sabe, alguma coisa, aparece. No caso, apareceram mais três músicas. E eu consegui juntar, desde aquela primeira música, que eu fiz com 17 anos, até uma das últimas músicas que eu compus nesse álbum. E eu lancei esse anime, quando levou uns dois anos, assim, de produção. Porque produção independente é um pouco mais desafiador. Então, vai e para, faz e para. Vai e vai, né? Vai o quanto dá, depois volta. Então, foi um processo bem legal. Aprendi muito, porque, às vezes, a gente acha que fazer faculdade, a técnica, tudo, a gente já sabe tudo. Na hora de fazer, quando a coisa não... É totalmente diferente. É. Aí é... É. Aí muda tudo. Mas que bom, né? Que a gente tem... Que a gente pode ter você agora compondo, botando sua música para fora. É isso. Somos nós aqui, seu público. Olha, e ainda bem que eu lancei o meu álbum no final do ano passado, né? Porque agora, com essa loucura toda que está, o mundo... Bom, eu ia até falar, você com certeza deve ter preparado aí algumas surpresas. Mas você lançou o álbum no final do ano passado, né? Isso. Só com a autoral? Só com a música autoral, isso. E, assim, desde o ano passado, parece que é uma coisa interessante, né? Energeticamente, espiritualmente falando, todos os níveis, você, às vezes, segura mais um pouco para a coisa vir para fora. E aí, quando a coisa vem para fora, a coisa vem de uma forma catársica, né? Ela vem como se fosse uma coisa arrebatadora, assim. Então, toda aquela produção, toda aquela criatividade, toda aquela inspiração, ela veio para fora de uma forma muito forte. Tanto que foi quando eu lancei o meu álbum, eu já sabia antes, mas quando ele ficou pronto, assim, por volta de agosto do ano passado, foi quando eu soube que minha mulher estava grávida. E aí, eu também, também estreia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos conversar daqui a pouco sobre paternidade. Vamos. Toca uma música para a gente. Se não, está todo mundo aqui, até seu pai. Canta, canta. Quer cantar? Quer cantar? É porque ele já sabe disso tudo. É. Então, eu vou cantar uma música especial que foi o nascimento dela, foi junto com essa música. Começou mais ou menos assim. Toquei na hora do parto. 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 Oh, escarlante, oh, oh, então, meu amor, oh, 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 oh. Oh, 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 oh Viva a esperança De Brincel Flores 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 Muito bem, que linda a música. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Que linda. Essa música tem todo o arranjo, né? No trabalho eu exploro mais arranjos, percussivos, assim. Então tem essa coisa mais cheia, assim. Mas vocês estão escutando em primeira mão na essência da música. Uma doçura, né? Uma doçura. Tem tudo a ver com o sentimento que deve ser o nascimento de uma filha. Ela nasceu quando? Ela nasceu agora em abril. Em meio a essa quarentena toda, assim. Como é que está para vocês? Me conta como é que está, Jair. A gente toda vez... Óbvio que a gente pergunta isso para todos os convidados, né? Porque cada um tem uma rotina. Como é que está sendo a rotina de vocês? Principalmente porque acabou de ter um neném, um bebê. As pessoas ficam em pânico, assim. Ficam meio desesperadas, assim, com essa coisa da maternidade. Mas a gente foi pego de surpresa. Ela nasceu de oito meses, de 35 semanas. E a gente estava esperando ela agora para maio. Ela nasceu 16 de abril. E, assim, numa madrugada, assim. A gente foi pego de surpresa. A gente sabia que... Quase que eu não fui para o hospital, porque com essa coisa do coronavírus, quase não podia acompanhar antes, nem o pai. Então, assim, a gente... Graças a Deus eu consegui ir. Deu tudo certo. E foi ótimo, assim. A gente não pôde receber visita na maternidade. Minha mãe e meu pai ficaram doidos, mas... É, só perguntar. Não conheceram até hoje. É, motivos de força maior. Não, conheceram. Conheceram sim. Já conheceram? É, na maternidade que eles não puderam ir. Mas eles, depois em casa, com máscara, com tudo. Aí a gente vai fazendo aos pouquinhos, assim. E, assim, para a gente está sendo uma coisa muito legal, assim. Porque a gente está em casa. E é uma coisa, assim, com o nascimento da minha filha. Eu não tenho muito o que fazer, né? Eu estou ali para dar uma assistência para a minha mulher, para ajudar tudo isso na criação, para cuidar. Mas esses são os momentos, esses primeiros meses, que a gente tem que ficar... A gente é mais exigido. Então, a gente tem que ficar mais ali na função. Acordando à noite. Então, assim, eu estou perdendo um pouquinho mais de sono. Estou ficando mais na função, assim. Mas eu acho que está sendo um momento muito bonito, assim. Muito legal. Porque está me trazendo inspirações novas. Então, assim, eu estou compondo músicas novas. Eu estou fazendo coisas novas. Já pensando daqui a pouco, já fazer. O único negócio é que atrasa os trabalhos, né? Porque eu estava pensando, assim, de produção. Não vem agora. Mas, cara, eu estou agradecendo. Porque, por mais que a gente tenha que ter todo esse cuidado, a gente fica muito em casa. E eu sou muito caseiro. Então, tiro esse momento para estudar, para ficar muito com a minha filha. Exatamente. Então, eu fico curtindo aquilo dali. Porque, hoje em dia, a gente, às vezes, se esquece de estar presente. A gente está, mas a gente não está. A gente está disperso. A gente está com a atenção, com o foco em outro lugar. Verdade. Então, eu com ela estou ali. Eu estou cuidando. Eu estou amando. Então, assim, é uma coisa que... Sei lá. É um momento muito mágico, assim. Muito especial mesmo. Eu me tornei avó em janeiro. Também é uma coisa muito especial, né? Agora? É, em janeiro desse ano. Uma netinha de quatro meses. Vai fazer cinco. Estou louca, alucinada também. Mas, enfim. Mas hoje o palco é seu. E o que você preparou mais para a gente? Eu vou continuar aqui. Essa música que eu toquei a conhecer. E eu vou tocar uma música que foi a que ela nasceu, na verdade. Que essa música se chama Toda Natureza. Toda Natureza. Talvez. Glória a erva, sol e a terra Sobe o sol por trás da serra Desce a aranha, sua teia Reluque, reluque Põe o café sobre a mesa Dobram-se os da igreja Parte o que é sua carreira Conduz, conduz Corre o sangue em cursos Segue em mim os cursos Sempre em busca de chegar ao mar Segue em mim os cursos Tua imagem no espelho Temem lábios Por um beijo de amor De amor Cai a luz Sobre a vela Puxa e de sua pesca Senta a noiva A espera Ele, ele, o pé Corre o sangue em cursos Segue em mim os cursos Sempre em busca de chegar Amor 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 Tem uma outra parte aí, mas é instrumental Deixa até aí Que voz linda, Luan E você canta com uma delicadeza Com a alma Tão gostoso de ouvir Parabéns Obrigado Esse é um feedback que eu recebo muito Que as pessoas se sentem muito em paz Com a doçura Mas é o que você transmite, né? Com as suas músicas É tão bonito isso Ah, que bom Estou de bola Isso é só voz de violão, hein? É, pois é Vamos lá Quer mais uma? Claro Quer mais uma do álbum? Vamos lá Vamos dar mais uma viajada, então Aí depois a gente segue o palco Quem é que mora no céu? Água preenchendo pó O fogo queimando papel Quem alimenta as crianças Pura alegria de ser Traz na fé sua esperança Sabe plantar e morrer Quem só preve a dor Pode o seu sofrer Quem sabe onde está Não teme se perder Quem contempla as estrelas Respeita a sua escuridão? Respeita a sua escuridão Quem conhece o instinto Honra a sua escuridão? O bom a sua vocação Cheiro de mato Queimado O mato é o que está pra nascer Rolta a sua escuridão Rolta a ganância Rolta a ganância dos homens Pela ilusão do poder Rolta a ganância dos homens Quem só pregador Glória o seu sofrer Quem sabe onde está Não teme se perder Rolta a ganância dos homens Quem sabe onde está Não teme se perder Rolta a ganância dos homens Fogo queimando papel Quem alimenta as crianças Por alegria de ser Traz na fé sua esperança Sabe plantar e morrer Quem só prega amor Corra no seu sofrer Quem sabe onde está Quem sabe onde está Não teme se perder Rolta a ganância dos homens A correnteza que lava Dá filhos por tantas maréis A luz que dá brilho às cores Pode também o buscar A porta que abre passagem Um dia pode se fechar Quem embarca em viagem Sabe que vai acabar A correnteza que leva Dá filhos por tantas maréis A luz que dá brilho às cores Pode também o buscar A porta que abre passagem Um dia pode se fechar Quem embarca em viagem Sabe que vai acabar Um dia pode se parcela Ouro Qualquer Por que vai acabar Eu tenho que acabar, porque senão se me deixar, eu vou, vou ir A gente vai amar Eu tenho três pedidos Diga Um é da sua mãe Outro é do seu pai e de várias outras pessoas também Assombrando Foi a música que eu lancei o clipe E a outra, Opostos Caminhos Ih, Opostos Caminhos Darlete? Aham, Darlete Vamos então de Opostos Caminhos Vamos de Opostos Caminhos Que é uma música mais tranquila Uma bocinha Tá no meu álbum Vim, o pranto do céu Curar os enfeitos Criança sorrindo Brincando, brincando no chão Quem é ele que chora Na dor do céu O amor que no dia Achou que perdeu A casa da vida Antigas memórias Revelam futuros Que já se esqueceu As águas estão mais As águas estão mais Refletem no céu Por favor, Apostos Caminhos Um dia se encontrar Em algum lugar Outra embarcação E mesmo sem saber A razão Porque eu sei Que no além Do fundo Tudo fará Sentir Aleluia Linda Uma bocinha É, delícia Essa também é do álbum, né? Essa é do álbum Eu tô tocando em sequência, né? Eu toquei florescer Toquei em sequência até agora Depois eu faço o resto Não, fica super à vontade O palco é seu Você que vai Conduzir O que você quiser cantar Mas você tá Alguma dessas músicas aqui Já tem clipe, é isso? Tem, Assombrando Assombrando tem clipe Assombrando é uma música Que eu fiz pra minha mulher Há uns anos atrás E entrou no álbum Então é uma música Que é bem legal Uma música bem Bem mais agitada Assim Quer que eu toque agora? Eu fiquei curiosa É, que essa música É Paulada Você vê que as minhas músicas Elas não são tão simples assim, né? Mas eu tô tentando Dar uma reduzida aqui Porque Vamos lá Acho que você vai gostar dessa Eu tô gostando de todas Tá legal aí o som? Tá, tá Todo mundo Ah, que bom Eu tô aqui ligada Tô aqui ligada Joia esmeralda Olhos que vêm Rara beleza Sutil do além Moça cigana A pele matou Tirando a saia Rosa setinha Dama da noite Caça na mão Doce marícia Que filme contou A ré da onda É bem mulher Flor do desejo Bela sereia Prata roada Águas profundas Mistério do mar Dentro de ouro Mãe do poder Sabe a magia Sentindo o prazer Vermelho e preto Todo batom Eterna amante Do seu grande amor A ré da onda É bem mulher Flor do desejo Flor do desejo Flor do desejo Flor do desejo Eu sou Mãe Jóia esmeralda, olhos que vêm Rara beleza, sutil, valem Moça cindada, perna e matem Tirando a saia, rosa setil Dama da noite, caça na mão Doce e malícia, perfume no tom Arreda homem, bebê mulher Flor do desejo Bela sereia, prata ou ar Águas profundas, mistério do mar Letra de ouro, mãe do prazer Sabe a magia, sentindo o prazer Beberi preto, dor do capô Eterna amante, seu grande amor Arreda homem, bebê mulher Flor do desejo Flor do desejo Flor do desejo Oração A sombra que gera a mulher A sombra que gera a mulher O segredo divino da fé O sopro de vida em mim A luz que nos traz Por sentir Pra ser Pra ser Pra ser Pra ser Pra ser Pra ser Feliz 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 Na é da homem, vem mulher Flor do desejo Aí a gente vai embora Pode ir Linda essa música, maravilhosa Tem até uma aguinha agora Toma, toma uma aguinha Linda veja O clipe tá no que? No YouTube? O clipe tá no YouTube Tá no meu IGTV também Tá aqui no meu Instagram No meu Instagram É Eu vou Depois vou lá É, todas as músicas Uma coisa que é legal De falar É que todas as pessoas Acessam o meu álbum Em todas as plataformas digitais Tá disponível em tudo E tá no YouTube também Quem gosta de ver pelo YouTube Tem as músicas lá E o clipe também E tem o make-off também Que eu falo um pouco do processo de produzir De arranjar Uma coisa mais intimista De estar dentro do estúdio Eu acho que é bem legal Assim, pra quem gosta de música Quem gosta de ver Como é que é o processo criativo Tá um pouquinho lá Da declaração dos músicos Enfim Eu acho que é legal ter Como é que é o seu processo criativo? Meu processo criativo É realmente uma coisa Muito Como é que eu posso dizer, colocar? É muito espontâneo Porque às vezes Eu tô simplesmente lavando o louço Eu tô faixonando a casa Ou eu tô com a minha filha no colo E eu pego o violão E começo a tocar uma música Eu começo a tocar outra E aí eu componho uma música E assim Não é muito assim Ah, tô tocando uma música É uma música minha Às vezes eu tô fazendo exercício de violão Às vezes eu só tô brincando Improvisando E aí vem Eu tô comendo E nem vem com a música Tá super simples Ah, que ótimo E geralmente as melhores coisas Vêm assim, né? Quando a gente espera Porque a gente tá fora do controle O negócio é depois lembrar Eu aprendi uma coisa Que quando eu era mais novo Eu perdia muita música E muita coisa assim Que tinha potencial Que eu não gravava Eu não registrava E aí eu falei Depois de um tempo Eu aprendi Não, eu tenho que pegar o celular Tenho que gravar alguma coisa Tenho que gravar Tenho que ter aquilo dali Aquele registro Porque depois Lá pra frente Por mais que tenha só uma parte Depois eu posso construir Enfim O processo criativo É muito espontâneo mesmo E eu gosto de fazer isso Na produção Também Eu pego o instrumento Eu não sei o que fazer E eu vou pegar o instrumento Vou experimentando Tô produzindo Coproduzindo com a minha mãe Um álbum novo dela Então ontem mesmo Foi um Peguei uma calimba Peguei um hang drum Peguei uma curva Umas coisas assim Falei Ah, você vai fazer o que? Eu falei Não sei Só abre canal aí E eu vou fazer aqui Deixa daí E às vezes sai Às vezes fica uma porcaria Mas às vezes sai Na maioria das vezes sai Ainda bem Ainda bem Você tem então Esse lado todo Produtor Que é Que dá um Que faz uma liga perfeita Eu acho que eu desenvolvi isso muito Depois do meu trabalho Eu aprendi Com o meu trabalho Veio um processo catársico Muito grande De ansiedade De medo De inseguranças Durante o processo Então assim Depois do meu trabalho Que eu lancei O meu trabalho Eu coloquei no mundo Eu criei tanta expectativa Tanta ansiedade Tanta coisa Em cima dele Que eu aprendi Abre mão Abrir mão Abrir mão Desse controle Isso é muito bacana Porque eu tinha produzido Já outros artistas Independentes Tinha produzido Uma gente muito bacana Novas Que nunca tinham feito Projetos autorais E que eu falei Não, tem que fazer Um projeto autoral Suas músicas E tal Que eu gosto disso Vejo esse potencial E eu acho que isso Tem que ser mais valorizado Na cultura brasileira Porque senão Fica uma repetição Sem fim De uma mesmice Que não vai pra lugar nenhum Assim Você faz arranjos diferentes Você faz uma roupagem diferente Mas aquilo dali É o que já existe E eu acho assim Que tá na hora Da gente trazer um novo A gente tá vivendo tempos Em que tá tudo mudando já E valorizar mais O autoral mesmo Valorizar mais o artista Porque o artista Não é só aquele Que vai e canta O artista também É aquele que compõe Compõe, produz Que arranja Que tá envolvido ali Que tá fazendo as coisas Então eu vi Eu tenho muito essa visão Dos bastidores O que me traz muito Essa consciência De que assim Olha, a gente tem que valorizar Desde o cara Que tá pegando o cabo ali Que tá trabalhando Até o cara Que tá ali estrelando Porque assim É um organismo Se faltar um O cara que tá ali Na frente do palco Ele vai sentir E geralmente Ele sente mais Do que todo mundo Então assim É uma coisa muito legal A gente nem percebe Né? É A gente nem percebe Porque a magia Não percebe Imagina Aquilo dali tem que acontecer Você falando Não posso deixar De comentar Sobre isso Você Comentando Falando da Dessa turma Né? Dos profissionais da cultura Principalmente Os que estão no backstage Que estão sofrendo Pra caramba Agora Então a cidade das artes Também deve estar Né? Nessa situação Assim Que a gente tá É A gente A gente tem feito Várias ações Que eu não posso anunciar Eu vou Pra ajudar Pra arrecadar Donativas A gente tá com Drive-thru social E vamos fazer uma ação Super forte Agora em junho Que eu não posso anunciar Mas assim Literalmente Pra Tranquilo Pra esse grupo De 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 Cultura Né? Na verdade Pra galera do backstage De técnico de som Cenotec Técnico de luz Essa galera que tá aí Passando Então a gente vai fazer Uma grande ação Uma live Bastante Bacana Pra Pra arrecadar Donativos Enfim Pra fazer uma campanha Bacana Pra Pra cultura E essa semana Também a gente teve Uma importante Votação Na Na Câmara dos Deputados Né? Sim, sim Aprovado O incentivo Foi aprovado Agora vai pro Senado Então assim Isso é uma vitória Né? É Foi um movimento Muito grande Agora é torcer Pra passar pro Senado E aí depois Passa pelo presidente Nós temos um caminho Ainda pela frente Mas A primeira batalha A gente venceu E foi Mas é isso aí Acho que é se unindo mesmo Acho que as pessoas Têm que aprender a se unir Todos os partidos Se uniram Não teve Só teve um partido Eu nem lembro mais Qual foi Que disse não Todos disseram sim Todos E a cultura Não tem partido Sabe? Tem que parar A cultura Está na alma Das pessoas Está na alma De cada um A gente fala Muito sobre isso A cultura salva Mesmo A gente nesse isolamento O que você está fazendo? Eu estou escutando música Mais Eu estou lendo mais Eu estou vendo mais filme Tudo isso é o que? É cultura, né? Então assim Ela salva Então não pode ter Ideologia política Nada disso Sabe? Tem que Exatamente Então essa vitória Foi muito importante Eu fiquei muito feliz Em ver todos os partidos juntos Votando a favor Vamos em frente Isso Nosso país precisa disso Com certeza Mas no momento Você vai Vai tocar medo? Vamos lá Eu não sei Eu vou anotando aqui Não sei se foi sua mãe Ou se foi outra pessoa Que pediu Blackbird Ah, Blackbird Blackbird Então Deixa eu tocar medo Canta Vanderlia Vigil, gente Vigil, gente Porque na verdade Eu não sei se você viu Eu também canto música De outros compositores Que me influenciaram Então eu gosto Tá lá no meu Instagram também Vídeos e tal E aí Eu vou também fazer uma série agora De vídeos Tocando músicas em inglês Que são músicas que eu Descudei muito lá fora Então eu gosto Assim de tocar Então eu vou lançar isso daí Em breve Assim Porque é um outro lado meu Assim Que é bom Vamos lançar lá na Cidade das Artes Assim que abrir Vamos lá Quer que eu toque Blackbird, então? Se você quiser Eu quero que eu... Eu quero que eu... As pessoas estão um pouquinho Do gostinho Eu já tenho gostinho Eu quero que você faça O que você preparou pra gente Olha, eu não preparo não Eu gosto de fazer as coisas De improviso mesmo Mas assim Acho que tudo que eu tô tocando Tá ficando legal, né? Tá ficando bacana aí Porque pra mim É um negócio só o frio Que faz o frio Aqui que... Dá uma ressecada Vamos lá Blackbird, singing the dead of the night Take these broken wings And learn to fly All your life You've been waiting For this moment to arise Blackbird, singing the dead of the night Take these second eyes And learn to see All your life You've been waiting For this moment to arise Blackbird, fly Blackbird, fly Into the light Of a dark black night Blackbird, singing the dead of the night Take these broken wings And learn to fly And learn to fly All your life You've been waiting For this moment to arise Blackbird, fly 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 Vamos a palhinha também por aí É, muito bom Muito bom Geraldo Azevedo, vai? Geraldo Azevedo Teve uma música que eu gravei, só que o negócio São as letras, às vezes eu preparo a música Eu vejo a letra ali, eu não tenho nem uma colinha Mas deixa eu ver aqui Essa música é muito bonita, minha mãe Até filmou, vamos ver se eu me lembro Vamos cantar aqui Tomara, seja sempre assim Tomara, tempos viverão em nós Pura energia, paz e alegria Harmonia nossa Tomara, seja sempre assim Tomara, tempos viverão em nós Pura energia, paz e alegria Harmonia nossa A idade se parece A onda vem beijar o cais Sublime sentimento do coração Semente das mais lindas lembranças Aquele que quer ser feliz Se cantando a rodas Tomara, seja sempre assim Tomara, seja sempre assim Tomara, tempos viverão em nós Pura energia, paz e alegria Eu esqueci a segunda parte da letra Não tem problema não Tem problema não Tem problema não Estamos ao vivo Ao vivo é assim Você me falou que gosta de improviso É, e as pessoas vão pedir A gente vai, vai indo O seu pai está pedindo muito Para você mostrar para a gente Como é lindo o Vanderli na sua voz Vanderli, deixa eu ver Eu sei qual é Acho que ele conhece essa música por mim Que é uma música que eu amo muito Deixa eu ver se eu lembro Deixa eu ver se eu lembro aqui O dedo invisível do tempo Modelando o nosso destino No barro da vida É o velho Girando, virando Criando sons Criando asas E as asas pisando no céu Entrando e saindo das casas Brincando com a pipa de papel Driblando dragões e cometas E contando histórias pra lua Brincando de roda Com os planetas Bem ali na porta da rua E a tarde fugindo de preguiça Na velha cidade da luz Presente no sol que atravessa Futura na estrela que ocorre Morra do tremendo com a pipa de papel Brincando com a pipa de papel Com os planetas Com os planetas Brincando com o amor Vem ali na porta da rua mais ou menos isso que bonita essa música nossa, que música linda eu gosto muito de tocar o lado B dos artistas que são coisas que as pessoas eu não conhecia essa música e a maioria das pessoas não conhece linda, linda, linda então eu toco a cama do Djavá? fala o que você quiser a gente tá aqui amando toco a cama do Djavá também, que eu gosto muito eu amei a sua cara vem a cara é um prazer ouvi-la falar musical que nem um rio que navio é você na praia que visão é um abismo pro coração sim, pelo que vejo você é a mais bonita filha da manhã suave beijo em lábios de maçã queria saber o que toca você queria chegar e poder te alcançar eu quero dizer que eu queria você ao longo do que minha vida é você o que vejo você é a mais bonita filha da manhã suave beijo em lábios de maçã queria saber o que toca você queria chegar e poder te alcançar eu quero dizer que eu queria você o céu o mar o que de mais bonito alto de presente o céu o mar o que de mais bonito o o o o o o o Amém. Você vê que as músicas não têm fim, eu tenho que parar em algum momento. Adoro! Senão eu vou improvisando, vou improvisando. Que maravilhão! E pior que eu ia dar um... Passa tão rápido, né? A gente fica olhando... A gente tem seis minutos. Nossa! Olha que loucura! Passa muito rápido uma hora. Passa muito rápido. Eu não sei se eu falo demais. Eu acho que... Eu acho que quando é bom, flui assim, né? É, pois é. É tão gostoso. Quando eu olhei agora... E eu não quero que aconteça aquele... Ah, no meio da coisa acabar. É horrível. Então, vamos fazer o seguinte. Queria deixar um beijo muito grande para a sua mãe e para o seu pai, por terem criado você, esse ser humano tão lindo. Você é muito especial. Você transmite isso na sua música. É verdade, tá? Eu tenho a gente... A Arlete Lima, que trabalha comigo... Sim, Marcos. Eu quero agradecer muito, Arlete, por... É, quem está fazendo toda a nossa direção musical nas nossas lives. Então, assim, eu tenho que agradecer. Ela tem trazido tanta gente bacana para... Tanta gente nova, né? Também. Eu vi a live da Cacá também. Pô, da Cacá, do Tom... É, do Tom também. Tanta gente que ela está trazendo e... É, então, assim, agradecer a ela também. Agradecer a minha equipe toda, que está aí por trás de tudo também. Agradecer muito a você. Um beijo grande na sua família. Eu que agradeço. Deixar você fazer... Se você quiser transmitir alguma mensagem aqui agora para quem está assistindo e cantar a última música para a gente encerrar, para não acabar aquele pá. Agora é seu. Olha, a mensagem... Vamos ver, assim... Acho que eu já falei o que eu tinha que falar, assim. Eu falo tanto também que se deixar eu vou falando, vou falando. Mas, assim, se vocês quiserem me escutar um pouco mais do meu trabalho, o link está na minha bio, no Instagram, do CD. Então, vocês vão ser diretamente redirecionados. E o CD eu vou botar também à venda a partir de amanhã no Mercado Livre. Então, se as pessoas quiserem comprar o físico, tem também. Então, quem gosta de encarte e tal, então posso autografar. Eu adoro. É, porque aí tem... Eu ainda gosto. Isso. Tem mensagens. Então, assim, tem muita gente que nem presta atenção nisso. Mas eu quis fazer porque eu acho que é importante, assim, para mim, sabe? Aquele valor, assim, manifestar, né? E eu acho que é isso, assim. Obrigado por todo mundo que participou, todo mundo que esteve aqui. Assim, eu sou um artista que eu estou começando. Apesar de ter países famosos, assim, eu tenho muita consciência de que eu sou um artista independente. Eu faço uma música diferente, uma música nova. E, assim, eu espero ter mais oportunidade, assim, de apresentar também minha música. E quero muito fazer o show, enfim. Quando isso tudo melhorar, com banda, sabe? Porque aí a gente vai ter o... A gente vai para outras dimensões. E será lá na Cidade das Artes. Oba! Já está programado. Que bom, que bom. Agora eu que tenho que programar. Tenho que ensaiar, tenho que me preparar. Tá ótimo. Minha mensagem. Tico. Não, desculpa. Você... Sua mensagem. Não sei. Quer que eu toque a minha primeira música? Pode ser. Eu só queria bater uma foto, porque senão eles me matam depois. Assim, você não tirou a foto do prêmio, para não sei o quê. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Espera aí. Eu estou aprendendo também. É, também. E aí? Vai lá. Me diz a música que você vai cantar. Cantar a última música. Muito obrigada. Pela sua presença. Amém. Adorei. Que bom. Muita gente aqui, escutando você. Fiquei muito feliz. Que bom, que bom. Fico feliz. Nos veremos em breve, se Deus quiser. É isso aí, com certeza. Estamos em contato. É só me chamar. Tô aí. Tô aí. Vé, desfaz o véu, além do olhar, há de alcançar. Mel, tão doce mel, tão doce mel, no sabor, que se produz, que me conduz. Sem meia ação, é gere a fruta, vibra o dom, e se viver, e se sonhar, e poder ser, tudo o que o veio traz de bom. Amém. 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 Bom, é bom. Amém. Tá bom. Obrigado.